Fala Mortais, tudo bem com vocês? E no último vídeo que a gente falou sobre Gods Unchained, eu falei um pouquinho sobre o preço das cartas e como você expora, através de algumas mecânicas e estudos, conseguir obter algum tipo de lucro. E também mencionei algumas novas cartas do Core Set que ainda estão para vir. E como isso pode fazer com que decks que hoje não estão jogáveis, passem a ser jogáveis e com isso o preço das cartas que hoje tem um valor, subam também. E no vídeo de hoje eu resolvi trazer para vocês todas as 70 cartas do Core Set, obviamente que falando com mais detalhes daquelas mais relevantes, para vocês ficarem de olho em alguns outros decks que podem vir a ser interessantes. E como eu gosto de fazer deck tribal, deck temático, cara, estou muito no hype para conseguir montar outros tipos de decks, outros arquétipos e fazer funcionar. Mas, sem enrolar muito, bora para esse vídeo ver como são essas cartas. Preparados? Então partiu! Estou aqui na tela já, turma, com tudo separadinho. Vamos ver Deus por Deus para a gente poder fazer uma leitura legal de como são essas cartas, tá? Falando sobre a Deusa da Morte, que foi a primeira aqui. Então olhando aqui vocês vão ver que o Board Wipe Death é hoje a versão mais forte dessa deusa, tá? Como vocês sabem, é um deck extremamente caro, porque tem muitas cartas de coleções antigas, principalmente do Genesis. Então é um deck totalmente inviável para free to play, e até mesmo para algumas pessoas, como eu, começou há uns 4 meses, mas impossível de ter essas cartas. Aqui o foco são cartas de Burnie, então são cartas que você consegue ir drenando a vida do cara, e matando ele, destruindo, controlando a partida, até chegar nos finalmentes com esses monstrões aqui, principalmente o Demogorgon, e acabar com a partida. Mas o segundo já aqui na lista, e isso é bem legal, é o Zombie Death, que eu já trouxe aqui para o canal, e vocês vão ver que tem coisas interessantes aqui dessa deusa. De Nether, que é a função principal do zombie, a gente tem algumas cartas. Eu quero destacar para vocês essa daqui, que custa 5 de mana, é uma épica, vai chamar Fate Breaker. Ela custa 5, 5 de defesa, 5 de ataque, até status normais, mas todas as vezes que um dos deuses tomar dando, ela vai ganhar mais um, mais um. A habilidade que a gente usa nessa deusa, de dar um de dano para cada deus, já faria a cada turno ele ganhar mais dois. Então desceu ele, usou a habilidade? 7, 7. Atacou alguma criatura? 8, 8. Então ele pode ficar muito, mas muito forte. A gente vê outras cartas que a gente viu inclusive recente. Thundercaller, o Mooncrazed Cyclops, são todas as cartas que ganhavam aumento de vida e defesa por turno. Ambas foram nerfadas. Então assim, essa carta vem com muita força, principalmente porque o deck de zumbi, do mid game para frente, precisa de cartas com dano maior para conseguir ganhar. Essa carta aqui seria extremamente poderosa nesse quesito. Essa Splice Bolt, eu acho que não é tão forte assim, mas termina também sendo possível utilizar ela no zumbi. O que ela faz? Ela muda o status de uma criatura para 4, 3. Como a gente tem muito zumbi no campo, transformar ele de 1, 1 para 1, 4, 3 usando 2 de mana, é também um avanço bem grande. Então dependendo da situação, pode ser bem útil de novo para ganhar um pouco mais de força, já que o deck de zumbi se sustenta com bichos de 1, 1 ou 2, 2, que é muito pouco. Ainda falando sobre o death, eu só queria destacar mais um ponto aqui, tá? Que são as cartas dos anubianos, que é uma mecânica que já tem um certo tempo de jogo, só que nunca foi encaixada de uma forma efetiva, do Board Wipe Death. Usa algumas cartas dos anubianos, mas não tem um deck temático focado nele. E você vai ver aqui que tem bastante cartas, uma, duas, três, e algumas que fazem menções a ela, que vão tentar fortalecer esse deck. Ele é um deck focado em buscar criaturas do Void, que é uma mecânica de outros card games que eu gosto bastante, de você terminar reciclando as suas cartas que foram descartadas, porque você termina dando uma longevidade maior para o jogo e também para o deck, para que nem tudo esteja perdido. Eu gosto de decks que trabalham com essa mecânica. Então os anubianos talvez sejam uma opção aí para o futuro. Agora falando sobre o Deception, a gente tem praticamente três versões dessa deusa, tá? Esse bem genérico, já falei que eu não gosto desse Order, porque deixa muito genérico, não dá para a gente saber exatamente a mecânica do deck, mas é basicamente uma mescla do Hide and Rush, que é aquele deck que você fica escondido, batendo no seu inimigo, e também daquelas criaturas que tem Order, e vai perdendo e vai te gerando vantagem. Então ele realmente é um deck no meio do caminho, não tem uma mecânica muito bem, um arquétipo muito bem fechado, mas é hoje a principal fortaleza do Deception. Além dele, a gente tem o Hide and Rush, esse aqui sim, dá para se destacar a questão de Hide, que é bem legal, e também não está mostrando aqui, mas o Sleep Deception também é forte. E como era de se imaginar, por exemplo, dá um link nisso aqui, Phase Crawler, Hide, Whisper Barrel, Hide, Black Cat, Hide, A lendária do Deception que vai vir nova, Hide, Witch Fingers, Hide, então praticamente todas as cartas novas do Deception, vem com a mecânica de Hide. Então se você ainda não fez um deck nesse quesito, fica de olho aqui, é muito legal de avaliar, tá? Um outro destaque que eu queria fazer, é para esse arquétipo Guild, que é um arquétipo que não tem ainda um deck puro dele, mas que tem muitas cartas, aqui eu contei, quase todas são nesse arquétipo Guild, que vão vir novas, e já existem cartas bem sólidas, tá? Do Deception, que usa esses carinhas, por exemplo, Jinx Blade, a Vault Vagabond, esse carinha também, Sweet Duelist, Armor Lurker, a própria lendária Lady Marcela, então assim, tem muitas cartas Guild, que já estão sendo utilizadas, talvez com o acréscimo de algumas outras ali, elas consigam ficar ainda mais relevantes, e formar um deck exclusivo deles. O legal desses caras, é que por exemplo aqui ó, quando essa criatura atacar um deus, compre uma carta, quando uma criatura Guild for summonada, essa criatura ganha mais um de força, quando uma das suas criaturas atacar um deus, você ganha aquela força, a essa criatura. E como eles ficam escondidos, é meio ruim de pegar esses caras, é complicado. E cada um deles termina ganhando vantagem, com uma ação deles próprios, ou dos outros. Isso é uma sinergia muito grande entre eles. Você pode por exemplo, ter um Wispy Barrel no campo, quando você descer aqui, esse Ronald em atacar, você vai comprar uma carta, aqui do efeito dela, essa criatura vai ganhar um de força, essa aqui vai ganhar a força, do atacante, no caso mais dois aqui. Então elas tem uma sinergia muito grande entre elas. O que precisa, ao meu ver, para esse Arquete ficar um pouquinho mais forte, é combar ele com cartas melhores de controle. O deck Deception, ele usa muito controle, para poder se manter vivo. Caso contrário, você fica num deck só de agro, que não consegue controlar o campo, e existem outros agros mais fortes. Então quando você pensar em agrodeck, você vai usar o Naturi, você vai usar o War, você vai deixar o Deception para outra coisa. Mas quando ele tem muita carta de controle, trap, se esses guilds conseguirem combar uma sinergia legal com tudo isso, esse deck passa a ser um pouquinho mais relevante. Agora falando do meu amado Light, você vai ver aqui que não tem nenhuma diferença, não tem nenhum destaque ainda do Light, mas eu vejo dois potenciais usos aqui. Um são os Místicos, que eu acho que nesse deck, talvez faça mais sentido usar eles, e também os Olimpianos, que apesar de ter muita carta já, para fazer um deck, que ainda não conseguiu engatar de vez. Então hoje o Light é basicamente uma variação de vários tipos de arquétipos ali combados, para focar na cura e na compra de cartas usando o CERN, ou no fortalecimento usando o Asterios. Então ele não tem um arquétipo muito bem definido, mas se houverem mais cartas focadas na cura, e principalmente na minha opinião, para o começo do jogo, vai ajudar bastante, principalmente Frontline, porque esse deck apanha muito, mas muito mesmo, para decks agressivos. Como ele depende de formar um campo, para conseguir finalizar com Astéreos, por exemplo, você precisa de cartas de início, que segurem a partida, para você não morrer. Só que às vezes é muito difícil fazer isso, porque os decks agros, são realmente muito fortes. Então se você não tem um parâmetro de Warden, para segurar uma porrada, você vai ficar devendo aí, e nem sempre vai conseguir segurar o campo, para usar seus Big Boss. E aqui eu já fico feliz, na primeira carta que a gente vê, esse Smug Jerk, porque ele custa 1, tem um barrão, só que ele tem Ward, Protect e Frontline. Então é um ótimo starter, porque você não vai conseguir destruir ele com magia na primeira vez, você não vai conseguir destruir ele com porrada na primeira vez, e ele ainda tem Frontline, que vai atrapalhar o jogo do cara, o que faz você conseguir segurar a partida, fazendo o restante do campo. Mesmo que ele seja fraco, ainda assim, é muito interessante essa carta. Sem falar que ele é místico, E por que místico é importante? Essa Ritual Road, que é uma das cartas mais utilizadas atualmente no Light, se caso você tenha um místico no campo, você coloca mais uma durabilidade nela. E isso é extremamente forte, porque com uma carta de 1 de custo, você vai ter uma Relíquia 2-3. Você vai conseguir dividir basicamente 6 de dano em 3 turnos, com uma carta de 1 de custo. É muito forte. E esse cara, cumprindo todos esses requisitos, é uma das cartas que eu quero muito tirar, porque eu acho que vai fazer uma diferença grande no deck. Mais Olimpianos aqui aparecendo na lista, a gente tem o Selfless Protector. Ele também custa 1, tem 1 de ataque e 3 de defesa, o que é legal. E depois que uma das suas criaturas morre, você pega ela, coloca no campo e destrói essa criatura. Então às vezes pode ser útil para você recuperar um monstro forte que você perdeu, que estava te ajudando. Além de reciclar os monstros que você tem. Então também é um nome interessante. Essas duas eu não vou falar, mas elas adicionam a Colette para a mão, aquele bichinho 2-2, que você faz muito sumo no Light. Só que como ela leva para a mão, eu não sei se é uma boa opção. Você precisa gerar volume rápido para você não morrer. Cartas de 3 ou 4 no Light, já começa a ficar legalzinho. Essa carta aqui, Parten Recruiter, caralho, palavra difícil. Ela também é interessante, ela custa 3, tem 3 e 3, até status normais, mas quando uma criatura é curada, ela invoca um daqueles Acollit. O que termina sendo interessante, porque essa mecânica de curar, ela já é bem presente. Você usa, por exemplo, o Cern para poder comprar cartas, e se você tem uma carta que vai fazer sumo de acordo com a cura, você termina duplicando ali o seu potencial. Também é legal. Essa Light of Emissary termina sendo um Astéreos mais barato. Ela custa 4, e dá mais 2, mais 2 para cada uma das suas criaturas com 2 ou menos de força. Exatamente igual o Astéreos ela faz, só que ela custa 4. Então termina conseguindo usar ela um pouquinho mais cedo, é bem interessante. Agora os Malditos Magos aqui, que também não tem uma variação muito grande, você vai ver que só existe esse Other Magic, que é um deck muito caro também, tem muitas cartas do Gênesis, mas como vocês sabem, é aquele Ramp Magic, que você vai conseguindo destruir o cara turno a turno com as suas magias, não deixa ele jogar, fortalece seu campo, e no final você destrói ele como Epiphany, por exemplo. É um deck bem forte, existem variações, eu acho que o principal arquétipo que dá para utilizar legal no Magic, são as estruturas aqui, principalmente porque elas tem ordem, então você não consegue acertar elas dando porrada, tem que usar outra magia, mas fora isso, não foge muito do básico. Aqui logo de cara, eu vou destacar essa carta, tá Blizzard Bolt, 2 de custo, 3 de dano, básico seco, pode ser no Deus, pode ser numa criatura, não preciso nem falar o quanto isso é forte, mais opções para o Magic usar, de destruição. Essa outra, Cran também, é muito seco, na verdade é tudo muito simples aqui, ela custa 3, e você compra 2 cartas, também é muito forte, para você repor sua mão. Esse Help for Wilder Fox, também é interessante, ele reduz o custo, de uma espelha na sua mão, que custa 3 ou menos, para 0, então você vai descer uma criatura no campo, ainda vai reduzir a magia da sua mão, para 0, para você usar naquele mesmo turno, se precisar. Outra carta aqui, dá dano, essa aqui no caso, dá 4 de dano, se você estiver com 9 ou mais de mana liberado, vai dar 8. Eu acho que 9 de mana, é um pouco exagerado, eu vi algumas cartas tentando combar, com essa ideia de estar muito no late game, no final do jogo. Há maneiras do Magic fazer isso, mas não acho que é a principal fortaleza dele hoje, a partida dele geralmente termina entre o 7 e o 8, não chega no 9, mas só de ser uma carta, que dá 4 de dano, também já pode ficar de olho. E a lendária deles aqui, também é fazer uma coisa legal, depois que você jogar uma espel, você recupera a mana, igual ao custo dela. Então isso aqui é muito roubado, pensa comigo gente, você está com aquela mão cheia, porque está no turno 6, vai descer esse cara aqui já, tem que estar com a mão bonita do Magic. Você vai jogar uma espel, vai usar o efeito dela, e você vai recuperar aquele custo de mana, para poder usar de novo, e fazer a mesma coisa de novo. Cara, é muito forte, é muito roubado esse cara. Se eu já achava um absurdo o Magic, imagina com isso daqui. Já aproveitando, vou falar um pouquinho desse Aether, que eu falei dos estruturas lá, mas esse Aether, também é bem legal, talvez no futuro, trabalhar um deck exclusivo dele. Tem bastante carta Aether aqui no Magic, e talvez dê para fazer alguma coisa. Agora falando do nosso amado Nature, também existem algumas opções legais. Apesar do Other Nature ser o primeiro aqui, tem algumas versões que dá para a gente considerar as mais fortes. O Big Beasts, que como o próprio nome diz, é basicamente um deck verde do Magic, que ele tem uma curva de mana bem legal aqui dos monstros, que você vai conseguindo destruir no início, e a partir do turno 3, 4, você já começa a descer os caras brabos, só bicho monstro, e aí fica um pouquinho mais difícil de você conseguir vencer. Outra opção que eu não achei um exemplar aqui, é o Regen, que é focado naquelas criaturas selvagens, né? Marsh Walker, Selection Stagg, pode ver que muitas das cartas do Nature são selvagens, e você consegue também ter um fôlego maior. Esse aqui é muito parecido com o outro que eu mostrei, mas no Regen o foco não é tanto os monstros grandes, e sim, na sobrevida para os que você possui. E de cara aqui, eu já quero chamar a atenção para esse cara aqui, Frisk Foss Pup, é exatamente um Wild Hog, todo mundo aí conhece o Wild Hog, só que com o Ward, olha, ele tem um de custo, dois de ataque, três de defesa, exatamente igual ao Wild Hog, é selvagem também, só que esse aqui tem o Ward, então ele vem possivelmente para substituir o Wild Hog, talvez usar os dois no deck, o que fica ainda mais legal. Tem uma carta para você ficar de olho, e para os Big Bichos aí surgiu mais uma opção, apesar que oito de custo eu acho pesado, mas esse cara é legal porque ele tem Frontline, Overkill, que nessa etapa é muito legal, porque se o cara tiver um campo cheio, você consegue descer e destruir, e ele ganha mais um, mais um, para cada criatura selvagem no seu Void. Então como ele é lá para o Late Game, nessa etapa do campeonato, vai ter muito bicho selvagem no seu cemitério, esse cara que fica com 10x10 assim, fácil, fácil. E ainda falando sobre o Nature, eu queria destacar esse outro arquétipo, que é o Amazona, que 1, 2, 3, 4, 5, 6 novas cartas, focadas ali, nas Amazonas, que hoje é um arquétipo que apesar de não estar muito representativo no meta, pode vir a ficar forte. Então as cartas de Amazona atuais, podem vir a valorizar, se esses carinhas aqui realmente fizeram a diferença. E por fim, o sempre relevante, o War. Nós temos uma versão muito forte, que é esse Frenzy de Agro, que é flocado em Blitz, tá? Ó, Orcige Elite tem Blitz, Viking Longsheeper, Canjo Bruiser, Tavern Brawler, todos esses são cartas que possuem Blitz, para você descer batendo, é o Agro mais agressivo que existe do jogo. Então é aquele tipo básico, mas funcional. Além dele, existiu uma versão dos Vikings, tá? Tem bastante carta Viking dentro do War, que foi nerfada muito rápido, e terminou que a gente não conseguiu explorar o potencial dela. Mas vocês vão ver aqui que nas novas cartas, tem bastante Viking para vir. Esse aqui, por exemplo, dá mais um, mais um para todos os seus outros Vikings. Esse aqui dá mais três de força para um Viking até o final do turno. Esse aqui, quando entra no campo, tira todas as cartas não-Vikings da sua mão, e compra duas cartas. Então, por exemplo, se você fizer um deck só de Vikings, você vai conseguir usar ela bem legal, que você não vai perder nenhuma carta, e vai comprar duas ainda. E aqui você tem mais um Viking, dessa vez com Blitz, tá? Essas cartas com Blitz, sempre é interessante ficar de olho. Uma outra mecânica que também é bem utilizada dentro do War, são as Relíquias, tá? E vai vir mais uma aqui de custo 4, e essa I Need a Weapon, por exemplo, é o nome da obra, que vai colocar uma Relíquia aleatória do seu deck na sua mão, e dar mais um, mais um para ela. Então é assim, eu até coloquei aqui um resumo, tá? Dos decks que eu vou tentar fazer. Eu vou abrir uma enquete aqui no YouTube, perguntando para vocês qual é o deck que você quer que eu tente fazer, para a gente já tentar se aquecer para quando vir essas cartas. O Zombie eu já trouxe, então ele já seria uma promessa paga. E aí eu coloquei algumas outras opções, primeiro dos que eu acho que vai ser mais relevante, como exemplo o Viking, a Amazônia e o Guild. Depois alguns outros que eu não acho que são tão fortes, mas que pode vir a ser, talvez, com uma nova coleção, que são os Olimpianos, o Aether, o Anubia e o Mystic. Eu vou abrir a enquete, participa lá, tá? Diz qual deck você quer ver, que eu vou tentar preparar uma versão e trazer aqui para o canal. Por hoje é isso, tá, pessoal? O vídeo ficou muito longo, eu sei, mas eu queria mostrar para vocês essas cartas e essas mecânicas para abrir um pouquinho a mente de todo mundo e me ajudar, claro, a pensar em novas estratégias para o que está por vir. Afinal de contas, essa é a parte mais legal de qualquer card gay. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, vejo vocês no próximo, um grande abraço. Tchau, tchau!